Então galera, esse vídeo vai ser um pouco pesado, digamos assim. Eu fiz uma trollagem, é diferente pra mim, e pelo conteúdo também é diferente. E se eu ofendi alguém, ou eu magoei alguém, me perdoa, sério. Eu não queria fazer por mal, eu só fiz pra dar risada mesmo. Então, eu queria também agradecer a quem participou do vídeo e pedir desculpa pra eles. Se eu magoei e fiz chorar, mas... Estamos aí, né? Então, realmente me desculpe. Então, até mais. Falou. Ok, tá gravando. Ok. Ok. É, e aí galera? Tranquilo? É, hoje... A gente vai gravar um... Uma trollagem. Com algumas pessoas. Está... Eu e o Frenon aqui. Fala um oi. Fala um oi. E aí galera? É. Bem. Então... A gente vai trollar bastante gente. Espero que gostem da trollagem. E não é nada pessoal. Vai ser tipo... A gente vai falar que é trollagem depois. Então, não fiquem bravos comigo, por favor. Vamos nessa. Eu vou chamar a garota aí. Chamei. Chamei, chamei. Eu vou ficar sem... Ela vai sentar aqui no meio? Sim, sim. Eu vou ficar aqui sentado. E se ela começar a esperar aqui, o que você ia fazer, velho? Aguenta, aguenta. Gente, é só uma trollagem, cara. É só uma trollagem. Maldição, velho. Senta aqui do meu lado. Deixa ela sentar aí. Não, mas... Sei lá o que está acontecendo. É só falar, é só falar. Ah! Megami! Chega mais! Esse aqui é o meu irmão. Megami! Olá! Oi! Eu estava desmontando aqui. É que o cachorro estava lá de novo. Estou muito alto. Ah, sim, sim. Não tem problema, não tem problema. Já conhece o meu irmão? O Frenon? O Frenon. Tipo, eu nunca conversei com ele, mas conheço sempre vídeos e algumas falas. Ah, ele é o cameraman. É. Tá. É um personagem secundário, na verdade. Ah, esse é o peito reiro. Então. Eu estava pensando aqui. E... Eu quero terminar. Terminar o quê? O nosso namoro. Porra, vamos aqui. Ué! Você é um cara frio, velho. Não, mas... Eu não posso fazer nada. É... É sério. Eu não... Eu não consigo. É muita pressão pra mim. Ah, então. Tudo bem. Faz o que é melhor pra você. Hum... Entendi. Olha, se você acha isso melhor. E agora? Eu não sei. Não vai começar a chorar, pelo amor de Deus, velho. Ah... Então... Eu... Eu acho que eu nunca mais quero falar com você. E... Eu não quero ir... Não, é porque, sabe... Não tá dando mais e... Eu não... Eu não me sinto bem, sabe? Ué... Ah... O quê? Eu tô ficando triste de sério, de verdade, aqui, né? Não, mas é sério. Então, por favor... Não me segue em salas, assim... Porque eu fico desconfortável, sabe? É... Ai, meu Deus do céu. Tudo bem? Se você falou que tinha encalmado... Não, é... Olha, eu não... Sabe? Como eu posso falar pra ela, Frenon? Ele... Ele tá com medo. É? É. Ele tá com medo. Isso. É medroso. Um bunda mole. Ó, eu sei... Não é... Não é minha culpa. É a sua culpa. Entendeu? Como você é nojento, Bunk. Ó. Eu não me sinto. Você é muito nojento, Bunk. Frenon, para! Deixa eu falar com ela. Então, eu vou te bloquear... E a gente... Nunca mais vai se ver, tá bom? Eu acho... Ok. Pode ser? Ah, pode ser. Peraí, você acha melhor? Você que tá decidindo? Não eu. Peraí, por que você tá... Assim? Eu não acredito nela. Eu tô ficando muito mais bravo ainda. Ah lá, ela riu. Não, olha. Eu só não quero mesmo, entendeu? Tá bom? Tudo bem? A gente pode acabar com isso de uma forma mais rápida, amigo. Peraí, não. Dá licença. Eu tô ocupado. Tá. Desculpa. Tá bom. Desculpa. Meu Deus. Meu Deus. Tudo bem? Então, vou te bloquear agora. Você pode desculpa. É brincadeira, meu Cami. É brincadeira, tá? É que eu tô fazendo uma trollagem ali, ó. Tem uma câmera ali. Olha pra lá. Ali. Peraí, não consigo. É ali a câmera. Não, tem uma câmera ali, ó. Tem uma câmera ali, tem uma câmera ali, ó. Tá vendo o meu nome ali? É uma câmera. Ah, sim. Aí eu tô gravando tipo uma trollagem. Desculpa. Como você conseguiu deixar o lápis aqui, Monk? Fernando, você tá deixando na frente da câmera. Sai. Me perdoa, Megami. Desculpa, sério. Um abraço em família. Um abraço em família. Um abraço em família. Um abraço em família. Vamos, vamos. Parece que eu tô sentado, Odio. Vamos desenhar tipo uma coisa muito ruim. Tipo, eu vou desenhar um cocôzinho aqui na mesa só pra falar que... Sobe. Vou deixar a câmera ali. É. Vem aqui. Ah lá quem entrou. Meu Deus do céu, velho. Tá com a moda, velho. Não, não. É... E aí, Andrômeda? E aí, Andrômeda? Calma aí que eu tô... E aí, freno? Ele tá carregando, ele tá carregando. Deixa eu carregando. Que avatar é esse, meu? Olha o tamanho disso. É pro... É a versão pública pro meu mapa feminino. Porque é esse aqui. Mas nunca mais eu faço avatar feminino, freno. Eu te juro. Porque... Porque... Nunca mais. Porque sabe? Porque o meu cheiro é bonitinho, freno. É pra cima, hein? Olha o tamanho dessa sua cabeça, cara. Calma, deixa eu voltar pro meu avatar aí, meu irmão. Bom. Olá, pessoal. Então... Então, aqui o Vuk queria trocar uma ideia com você, velho. É, uma ideia. Sim, sim, eu. Ok. Calma aí, deixa o avatar carregar, né? É que eu não consigo mandar ideia. Que falta de respeito. Ah, desculpa, velho. Desculpa. Que falta de... Deixa eu acertar aqui. Nossa, que demora, Andro. Que isso? Caiu. Que entregou pra mim, meu avatar? Ah, carregou. Que avatar... Que nojeira, velho. Que nojeira, velho. Que nojeira a nada. Vou mandar agora. Vou mandar agora, velho. Beleza. Então, Andrômeda. Quero distância da armada do Flanão, calma aí. É que... A gente tá... Um pouco conversando aí, já faz um tempo, né? A gente virou parceirão. Como você sabe, né? Sim, sim. Mas... Como... Eu sei, o meu irmão sabe. O meu irmão, ele tá gostando de você. O meu irmão é gay. É. Não, mas... Se você tem alguma coisa contra... Não precisa, sabe? Não, não, não. Que isso? Jamais, não. Então? Eu... Desculpa, velho. Hã? É que eu já tenho uma gringinha. Gringa? Não. Não, é que... Ele não tem ciúmes também. Aí... É que ele realmente, sabe? Ele gosta... Meu serão me travou. Calma, calma. Calma. Eu vou gay, eu vou gay. Deu tela azul, calma. Deu tela azul, calma. É que eu tô com vergonha, velho, de falar. Vergonha o quê, velho? Não, é... Então... Sabe... Ele conversou com você bastante. Sei lá o que vocês estavam me mandando. Eu só... Sabe... Ele... Achou você firmeza. Como assim? Voz da hora, entendeu? Aí... Acho que ele... Ele não para de pensar em você agora. Só fala de você o dia inteiro, cara. Não tô aguentando. Não, eu não sei o que dizer. Não sei. Sei lá. Você veio falar alguma coisa, já bom. Eu não sei se você não... Ai, meu Deus. Não, olha... É... Se você tiver algum preconceito, assim... Não, tudo bem. É... Não, não. Meu irmão aceita. Mas eu tenho amigo gay. Eu tenho amigo... Ah... Isso não é problema. Mas então... É que eu não sou, sabe? Esse é o pequeno problema. Ai, meu Deus. Calma, Frenão. É... Não. Se um dia... Assim, rolar alguma coisa entre vocês, sabe? Se der... Será possível? Eu vou mandar agora. Vou mandar agora, Frenão. Beleza. Então, Andrômeda. Não quero a distância da armada do Frenão, calma aí. É que... A gente tá... Um pouco conversando aí, já faz um tempo, né? A gente virou parceirão. Como você sabe, né? Sim, sim. Mas... Como... Eu sei. O meu irmão sabe. O meu irmão, ele tá gostando de você. Seu irmão é gay? É. Não, mas... Se você tem alguma coisa contra... Não precisa, sabe? Não, não, não. Que isso. Jamais, não. Então, eu... Desculpa, velho. Hã? É que eu já tenho uma gringuinha. Não, não. É que... Ele não tem ciúmes também. Aí... É que ele realmente, sabe? Ele gosta. De gosto. Meu cérebro não travou, calma. Calma, calma. Calma. Eu vou gay, eu vou gay. Deu tela azul, calma. Deu tela azul, calma. É que eu tô com vergonha, velho. De falar. Vergonha o quê, Frenão? Não, é... Então... Sabe? Ele conversou com você bastante. Sei lá o que vocês estavam me mandando. Eu só... Sabe? Ele... Achou você firmeza. Mostra da hora. Entendeu? Aí... Acho que ele... Ele não para de pensar em você agora. Só fala de você o dia inteiro, cara. Não tô aguentando. Não, sei... Eu não sei o que dizer. Não sei. Sei lá. Você veio a falar alguma coisa, Frenão. Eu não sei, Frenão. Ai, meu Deus. Não. Olha, é... Se você tiver algum... Preconceito, assim. Não, tudo bem. É... Meu irmão aceita. Mas eu tenho amigo gay. Eu tenho amigo gay. Ah. Isso não é problema. Mas então... É que eu não sou, sabe? Esse é o pequeno problema. Ai, meu Deus. Calma, Frenão. É... Sa... Não. Se um dia... Assim, rolar alguma coisa entre vocês, sabe? Se der... Será possível? É... Não sei... É que eu tô com uma gringa já. Ih, eu gosto dessa gringuinha. Mas você nem sabe falar inglês. Como eu não sei se eu moro no Texas ou... Cubão... Eu moro no Texas. Eu moro no Texas, velho. Caramba. E você queria... Um cara desses? Eu falei pra você ficar com o Arthur lá, velho. Não, cara. Mó gente fina o cara, cara. Não, não, não. Mas então não vai rolar mesmo? Então... Não... Não é por preconceito, vamos dizer assim. Porque preconceito eu não tenho. Mas é porque eu não sou, sabe? Eu não... Sabe, Vong? Agora... A nossa... Agora ele não vai olhar pra você como um amigo, cara. Ai, mano. Você sabe disso, né? Você sabe disso, né? Vai ter que bloquear ele. Mano, eu sei. Não, vai ter que bloquear ele. Eu vou ter que te bloquear, Andromeda. Não, a gente vai ter... Não, a gente vai... É que é meio chato agora, né? A gente vai ter que parar de falar. Agora eu vou ficar com vergonha, Andromeda. Não, agora... Vergonha do que, Frenon? Pô, cara. Eu não tenho essas verdades de ficar... Não, velho. Eu continuo sendo meu amigo. Não vai falar de ser um amigo, tá ligado? Não, não vai ser a mesma coisa. Não vai ser. Eu falei pra eu bloquear ele agora, velho. Que isso, Frenon? Nossa, você vai me bloquear, Frenon? Ele me bloqueou de verdade. Bloquei ele. Bloquei, ó. Por mim, se eu também vou bloquear ele. Sabe, é... Sabe, isso é uma trollagem. Eu acabei nali. Não se... Eu vou zuld, meu filho. Eu vou zulderna. Música 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 Obrigado.